Hoje em Camassarina, Bahia, 1.500 famílias receberam unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Em todo o Brasil, 1 milhão e 600 mil casas já foram entregues. Os 189 blocos dos três conjuntos residenciais Caminho do Mar em Camassarina, Bahia, tem dois pisos. A área externa é asfaltada, tem iluminação pública, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem de água da chuva. Tem também rampas que garantem o acesso de cadeirantes e vagas de estacionamento identificadas. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. 45 unidades do térreo são adaptadas para pessoas com deficiência. Nós exigimos um percentual e, obviamente, no térreo, para as pessoas com deficiências. Exigimos as portas adequadas, exigimos as rampas de acesso e também todos os equipamentos que são necessários, principalmente nos banheiros. Não tem como explicar a felicidade que é poder pegar a chave, girar e entrar e dizer que é meu. A acessibilidade para poder entrar e sair, nós podemos notar que é tudo asfaltado, rampa para subir direitinho. O investimento total foi de 85 milhões de reais. As famílias que fizeram fila nesta quarta-feira para receber as chaves da casa nova ganham até R$ 1.600 por mês e vão pagar prestações de R$ 25 a R$ 80 durante 10 anos. Chegar à casa própria foi uma conquista para a artesã que mora em Camaçaria há 14 anos. Meu sonho era ter minha casa. E eu tenho certeza que com o meu salário que eu ganho, eu nunca ia conseguir uma casa. A vontade de ter aqui é porque eu posso sair aí fora, tomar um só, passear por aí, né? E lá onde eu morava é uma rampa, eu não saia assim. Estes conjuntos habitacionais construídos pelo Minha Casa Minha Vida aqui em Camaçari tem 1.500 moradias. Com isso, já são 3.500 as famílias atendidas pelo programa na cidade e a meta é chegar a 10 mil residências entregues até o ano que vem. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida já entregou 1.600.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda. A presidenta Dilma Rousseff visitou apartamentos do conjunto residencial Caminho do Mar e explicou por que o governo decidiu investir na construção de moradias populares. Havia um rombo, um rombo na habitação popular nesse país. O meu governo foi eleito para olhar para aqueles que mais precisam, aqueles que não tinham casa e ainda não têm. E por isso, nós de fato destinamos uma parte dos recursos arrecadados dos tributos para fazer o Minha Casa Minha Vida.